Todos nós ficamos ali, assim, sem palavras no dia de ontem com o que aconteceu com Donald Trump. Por milímetros, ele não perdeu a sua vida através de uma pessoa que praticou um ato extremo. Uma pessoa que tem ideologia de extrema esquerda. Isso tem que ser frisado, porque se fosse ao contrário, isso seria batido a todo momento. Nós temos que propagar a todos quem é, qual ideologia, quais os pensamentos que sabemos que essa pessoa que acabou sendo abatida, ele possuía. Bom, já tem a identidade, já está rolando muita coisa na internet, muita verdade, muita mentira, muita informação, muita desinformação. E a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, gente, eu sempre falo para vocês, que nós olhamos para também o lado espiritual das coisas. O que vem acontecendo no mundo, nesse momento ainda, nós estamos em uma grande decisão. O que é que vai ser desse planeta? O que vai ser da humanidade? É o que vai ser decidido nesta eleição americana. E que eu venho falando sempre para vocês, ó, há muito tempo. Tem um rapaz que tem um vídeo dele dando uma conversa, uma entrevista, alguma coisa assim. E que ele trouxe à tona três meses atrás, o que você vai ver agora. Três meses atrás. Vamos lá? Eu peço a você que compartilhe muito. Como? O que fazer com esse vídeo? Compartilha. Ajuda aí o nosso canal a chegar a mais pessoas. Certo? Você vai encontrar esse vídeo no canal do Steve Chocolanti. Tá certo? Chocolanti. E esse rapaz aqui, ele teve um sonho, uma visão, segundo ele, profética. Do que iria acontecer. E eu fiquei realmente surpreso. Porque são três meses aí atrás. Tá certo? Bom, no primeiro link aqui na descrição, eu ensino você como que você pode trabalhar direto da sua casa. No final desse vídeo aqui, eu vou te contar mais. Tá bom? Preste atenção aqui, gente. Olha só o que ele diz. Eu coloquei a legenda em amarelo e grande para você ler. Mas depois eu vou comentar também. E ele estava sendo criado e continuou a espécie. Like fire, all throughout America, all throughout. E eu saw Trump rising up. E aí eu saw an attempt on his life. This bullet flew by his ear, e ele veio so close to his head que ele busted his eardrum. E eu saw, ele fell to his knees during this time frame, e ele started worshiping the Lord. Ele got radically born again during this time frame. I'm talking, people say he's saved now, but he becomes really on fire for Jesus for what I saw coming. And then I saw people interceding when he, and I see him, I saw him winning the presidency through great, the Lord showed me it would go clear into the summer. Great persecution would come on him through the judges and through the law and all these people trying to sue him and all this stuff. but there would be a stop to it. And there are things would start to break free, come toward the fall. And then I saw him winning the election through the patriots coming out and voting. And then there will be a great economy crash. I saw they had a great economy plan, a crash. worse than the... Let's see, let's see, let's watch this video complete. It's 44 minutes. I'll leave the link here in the description, for you to watch. It's 44 minutes. It's marked here now, it's four months ago. This guy, so, he had a vision, it's Brandon Biggs. And he said that he saw, in this prophetic view, America in Chamas. And Trump, Trump saindo, né, do meio dela. Como se fosse alguém pra libertar, né? E, nessa visão, ele fala que ele via um atentado contra a vida de Trump. Gente, olha os detalhes. Esse vídeo tá aqui, a prova. Quatro meses atrás. Ele fala assim, que ele viu, né, uma bala que passava tão perto, mas tão perto da orelha dele, da cabeça dele, que estourava o tímpano dele. O que aconteceu ontem? A bala atravessou a orelha dele aqui, ó, né? E aí ele ficou até com a marca aqui. E aqui, né, é danificada, né? Muito machucada a orelha dele. Por quê? Eu vou te mostrar uma imagem já já. Porque ele, na hora, virou a cabeça. Gente, isso é um milagre de Deus. No momento exato, tem uma foto que foi o jornalista, o fotógrafo do New York Times que tirou, que dá pra ver a bala perto da cabeça dele. Essa foto também foi icônica, né? Bem no momento. E nessa fração de segundos, nem segundos, de milésimos de segundos, ele vira a cabeça um pouco. Nisso que ele vira a cabeça um pouco, o que acontece? Pega a orelha dele, porque pegaria de cheio a nuca dele. Tenha mão de Deus nisso. Então ele diz aqui que ele viu isso. Ele falou que ele caía em seus joelhos nesse momento, caía de joelhos, e nesse momento ele começava a aclamar ao Senhor. Olha, eu digo uma coisa a vocês. Eu, no lugar dele, eu faria isso também. Então eu acredito que ele fez. Naquele momento que ele ficou no chão, debruçado, os seguranças em cima dele, ele vendo o sangue escorrer no rosto dele, eu tenho certeza que ele pensou em Deus, clamou, pensou na família dele, o filho dele mais novo que estava na frente ali, vendo toda aquela cena, e esse rapaz viu tudo. Tudo isso. E aí ele diz mais. O que ele diz? Então após isso, e eu vi ele vencendo. Ele falou, as coisas iam parar. Toda essa perseguição contra ele vai começar a parar, vai ter essa reviravolta, e ele vencerá a eleição. Só que depois vem o que? Um grande colapso econômico. Gente, isso tudo na visão dele. Então ele viu isso que ia ser tentado contra o Trump, tentar tirar a vida dele, viu em detalhes, tiro, tiro acertando a orelha, ele caindo, sobrevivendo, orando, e ele fala que ele ia se apegar tanto a Deus, tanto a Jesus Cristo, após isso, cada vez mais, que vai ser assim, ele vai entregar completamente a vida dele. É o que ele diz que ele viu na visão dele. E que depois, ele eleito, vem o que? Uma grande crise econômica planejada. Gente, quem acompanha aqui o canal sabe que eu falo sobre essa crise econômica já há muito tempo. Ela está sendo segurada. E não vai acontecer agora justamente por causa da eleição. Quando passar a eleição, o negócio vai vir. E eu acredito no que ele está dizendo, uma vez que a própria Bíblia nos diz o seguinte, como a gente pode descrever uma pessoa que está mentindo, que teve um sonho profético, uma visão, ou que se diz profeta, ou está falando a verdade? Qual é a régua que a Bíblia diz? É só a gente usar. Basicamente, não com essas palavras, mas a Bíblia diz assim, espera e vê. Se não acontecer, ele é o que? Mentiroso. E falou da sua boca. É um arrogante, um mentiroso. Ok? Falso profeta. Agora, se o que ele falou, ele está dizendo, foi Deus que me mostrou e acontecer, este homem é de Deus. A régua está aí. Quantos falsos profetas tiveram no Brasil ultimamente? Fala para mim. Vai acontecer isso, porque Deus me mostrou. Não, vai acontecer aquilo. Aconteceu nada do que supostamente Deus tinha mostrado. Por quê? Falsos profetas. Esse rapaz, quatro meses atrás, o que ele falou certinho, aconteceu. E segue aqui, vamos ver mais um trechinho. The Great Depression. And the Lord warned me about this. It would be a great dark time, but I saw paddles coming upon America's soil like a shocking of the soil. And I saw Donald Trump praying in the office of the Oval Office, and he was weeping before the Lord with his hands on his head like this, but he was weeping. And there was ministers and people. I don't know if they were senators or congresspeople or whatever. I just saw them pacing and back and forth inside of the White House. I'm sorry, what is the White House? But it's the Oval Office. And they were interceding all inside there, and I could feel the presence of the Lord so strong in this. And then I could see that darkness that was the heaviness upon America with the financial crisis of what I saw coming. It started to lift above the trees, and I saw the blue and the things coming back out and the green times and the good times coming back again. But the Lord said it would be forth a time of a season of a shaking, and it would be a shakening to awaken. And in this, this would basically that he was not done with America, there would be a great revival come, and it's not all doom and gloom. That's what he said. The sky's not falling. There's a time of, it's like people would say, this is judgment. And the Lord said, do not call this judgment. It's not my judgment. It's a correction. There's a correction coming. I want to ground it. Olha só, hein? Então, ele está dizendo que vai virar uma grande depressão. Ele viu Donald Trump já presidente, de novo, chorando em seu em salão oval, rodeado de pessoas e clamando ao Senhor. E ele disse que o Senhor disse para ele que não era o julgamento final, não era o julgamento, mas uma correção. Então, ele vai dar uma correção na América e no mundo e está chegando. Está chegando. Então, eu acredito, sim, muito agora no restante da visão que este rapaz teve, cristão, e que ele está alertando. Por quê? Uma parte já aconteceu. Por que será que a outra agora não vai acontecer? Não é, gente? Então, é melhor estarmos preparados. E essa crise econômica que já vem sendo alardeada há alguns anos, ela tem potencial, sim, de ser tal como, como ele disse aqui, uma grande depressão, como 1929. Então, isso vai arrastar só os Estados Unidos? Não, é o mundo que vai ser arrastado para isso. Está certo? Os Estados Unidos vai bem, o mundo tem ido bem. Vai mal, o mundo vai mal. Grande parte, né? Mais ou menos funciona assim. Uma boa parte do mundo. Então, o que ele está dizendo é muito, muito sério. E o que ele disse acertou em cheio. Ele previu isso quatro... Ele não, né? O Senhor mostrou para ele quatro meses atrás e ele compartilhou com todos nós. Mas tem um vídeo completo, eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam ver. Está certo? Bom, o Elon Musk, ele tem combatido agora, ainda mais com força, esse pessoal aí da mídia tradicional. E ele falou a mídia tradicional é pura máquina de propaganda. O X é a voz do povo. Por quê? Porque ele compartilhou essas matérias, essas chamadas Trump cai do palco, Trump toma um susto. Nada... A chamada da matéria, nada de como, olha, que ele sofreu uma tentativa de tirarem a vida dele, de tiros, etc. Não, nada disso. A maioria foi fazendo outros tipos de chamada para dar a entender que não foi nada grave que aconteceu, né? Não, o que é isso? Não foi nada grave. Bom, aqui você pode ver a imagem que se ele não tivesse virado a cabeça, é a primeira imagem. Teria acertado aqui, ó. Aí, meus amigos, era uma vez. Como ele virou a cabeça no momento, nesse segundo momento aqui, ó, e aí acertou a orelha dele. Está aí. Está certo? Então, um verdadeiro milagre mesmo. Deus ali colocou a mão. Teve vítima fatal. Esta mulher aqui, ó, Corey, é Comperatore, né, Comperatore. Não tem foto dela aqui, né, não sei ainda, não sei se já tem foto na internet, tudo. Mas a última postagem dela foi justamente no perfil do CatTour, que ele perguntou assim, ó, o que que todo mundo vai fazer neste final de semana? E ela respondeu assim, ó, vou pro, é, o comício do Trump em Butler, é Pensilvânia, né, se não me engano. Mas ela já tweetou ali que iria pra lá. Então, foi o último post que ela fez, foi esse, falando que ia pra lá. Então, a pessoa que tá ali, né, exercendo a democracia, apoiando quem ela acha que tem que apoiar, e de repente, perde a vida dela por causa dos extremistas. Essa é a verdade. A revista Time fez esta capa. Meus amigos, esta foto, ela se tornou história. Ontem, isso se tornou história. História que será contada nas escolas por décadas e décadas e décadas. Esta foto estará em livros. Então, quem fez isso, se existe, né, como todos desconfiam, todo um sistema por trás disso, foi literalmente, né, o tiro no pé. Saiu pela culatra. Mas, não vai parar por aí. Eu acredito que tentarão outra vez. Eu acredito também que a segurança de Trump vai ser redobrada, né, redobrada depois desse incidente. Esses comícios que ele faz realmente é muito aberto, assim. E o que acontece? O Congresso americano já abriu investigação. O pessoal do serviço secreto vai ser convocado. Os chefes, quem estava participando, policiais, porque tem coisa ali que não está cabendo. Tem um rapaz, compartilhei até no meu X, aqui na minha rede X, que ele avisou a polícia, alguns policiais, e avisou também do serviço secreto que tinha um homem no telhado e outras pessoas viram e este homem estava armado. E ele falou e ninguém fez nada, todo mundo, ó, ignorava. Então, isso é muito estranho, é ou não é? Aqui é a imagem do cara do New York Times que dá pra ver o que a gente chama popularmente, né, a bala, mas é o projétil aqui. E neste momento, ó, é onde Trump vira a cabeça, porque ele ainda estava numa posição que seria fatal. Aí ele vira a cabeça nesse momento. E aí, acaba aqui sobrevivendo e acertou ali a orelha dele, certo? É... Então, o rapaz que está rodando esse vídeo, eu postei até ontem, ele fala, olha, eu avisei, eu avisei, eu vi que tinha um homem, tem os vídeos já rolando por aí, e, né, ninguém fez nada. Essa é a imagem que o rapaz aí, há quatro meses atrás, na sua visão, ele disse que viu. E, quando eu vi a primeira vez essa imagem, eu até falei assim, caramba, parece que ele está até ali no momento clamando, né? Então, talvez seja. Neste momento, ele estava ali, né, clamando a Deus, né? Bom, peço a você que compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem, né? E pra você ver que tem algo espiritual nisso tudo muito forte, tá certo? O rapaz é esse. Eu coloquei, esse cara viu, né, o atirador no telhado, avisou o serviço secreto até a polícia, mas foi totalmente ignorado. Então, por que que ele foi ignorado? O que é que aconteceu? Isso que vão investigar. O Congresso agora vai chamar todo mundo pra saber, né? Este aqui, agora, saiu vários suspeitos, né? E aí misturou com pessoas que fizeram chacota. Thomas Crookes, essa seria a pessoa, né, que fez isso daí. E o New York Post, né? O suspeito que tentou tirar a vida de Donald Trump fez uma doação ao ActBlue, alinhado aos democratas, no dia da posse de Biden. Thomas Matthew Crookes, de 20 anos, era um republicano registrado. Seu pai, que conversou com a CNN, diz que está tentando descobrir o que está acontecendo e que vai esperar até falar com as autoridades. Um ex-colega de classe diz, ele não parecia muito estranho nem nada, que eu teria considerado um republicano, né? Ele era mais solitário, provavelmente tinha um grupo de amigos, mas não muitos amigos. Crookes estava vestido numa camisa do Demolition Ranch, um canal sobre armas que tem no YouTube. Então, fonte New York Post, tá certo? Então, ele fez doação para a campanha de Biden e estava registrado como um republicano. Então, é uma coisa, né? Então, só para você ver. Então, meus amigos, esse é o momento que nós estamos vivendo no mundo. Um momento de conflito de ideias, de lados aí totalmente opostos. Um lado que deseja liberdade, outro lado que deseja escravidão. Um lado que deseja Deus, outro que quer tirar Deus completamente da vida da humanidade, né? E esses, eu acredito que chegou esses lados, chegaram ao confronto final. E agora, o que será decidido dentro da América vai se alastrar para o mundo. E nós veremos grandes e grandes mudanças. É o que eu acredito. Inclusive, o Brasil. O Brasil, tem gente que agora está tremendo ainda mais. Porque se o laranjão voltar, o bicho vai pegar para o Brasil. Você pode ter certeza. Bom, deixe a sua opinião, se inscreve no canal, ative as notificações, tá bom? E vocês viram, né? Até o rapaz falando da questão econômica. Essa é uma questão que realmente eu me preocupo muito. E gente, hoje eu tenho uma escola digital, de negócios digitais, onde eu ensino como você pode fazer para você trabalhar pela internet usando seu celular, seu computador, assim como eu hoje faço e já estou rodando aí vários países há bastante tempo. Então, isso me proporcionou liberdade e também a capacidade de poder me preparar para essas coisas futuras, ter problemas financeiros, etc. Então, se você quer saber como você pode fazer isso, tem o primeiro link também aqui na descrição que eu vou deixar. Depois vai estar o vídeo também que eu vou deixar aí. Mas o primeiro link, você vai falar comigo no WhatsApp e eu vou começar a te ensinar. Tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.